O prédio da Ciesp, em São José dos Campos, foi sede da última rodada de reunião entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a General Motors no último sábado, dia 26. Do lado de fora, os funcionários esperavam ansiosamente uma definição do acordo. No total, foram necessárias mais de nove horas para que houvesse um consenso entre as partes. O acordo encerrou uma negociação iniciada há cerca de seis meses, quando a direção da GM comunicou ao Sindicato sua intenção de encerrar a produção do modelo Classic em São José e demitir pelo menos 1.598 operários considerados excedentes. Pela proposta, se mantém a produção do Classic até o mês de dezembro, portanto, não se fecha o MBA este ano, uma luta muito forte que nós travamos. A proposta de acordo não tem banco de horas, apesar de a gente ter feito uma flexibilização a partir da jornada estendida e admitir a compensação. A proposta prevê a extensão de mais dois meses dos companheiros que estão em leof, em seguida esses trabalhadores teriam mais três meses de multa, portanto, não estamos falando de mais cinco meses. Os funcionários que trabalham na produção do Classic entraram em férias coletivas até o dia 14 de fevereiro. Nesse período, a GM deve repor as peças necessárias para a retomada da produção do Classic, que seria desativada caso não se chegasse a um acordo no sábado. Na reunião do último final de semana, também ficou decidido um investimento de 500 milhões de reais. A GMB investirá 500 milhões de reais no que um tempo de 2013 e 2017, nas áreas de componentes de powertrain, powertrain é a fabricação de motores e transmissões. O pacote ainda permite jornada flexível de compensação em caso de oscilações na produção e nova grade salarial para novos operários, caso a GM venha a contratar na cidade. E aí